O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento que vai decidir se o presidente Jair Bolsonaro terá de prestar depoimento presencial no inquérito que investiga uma suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. A sessão de hoje foi a última do ministro Celso de Mello. A ação entrou na pauta de julgamento a pedido do relator, ministro Celso de Mello, já que a sessão de hoje foi a última em que ele atuou no Supremo Tribunal Federal. Na próxima terça-feira, o magistrado irá se aposentar. Desde abril, ele era o relator do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A denúncia foi feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ao pedir demissão, ele acusou Bolsonaro de pressioná-lo para fazer trocas em chefias de superintendências da PF de modo que os novos nomeados pudessem favorecê-lo. Em junho, a Polícia Federal pediu que o presidente Jair Bolsonaro prestasse depoimento. O ministro Celso de Mello não só autorizou a oitiva, como determinou que ela fosse feita presencialmente. Quando a Polícia Federal já tinha até sugerido datas para que o presidente fosse ouvido, a Advocacia Geral da União recorreu da decisão. Segundo a defesa de Bolsonaro, por ser presidente, ele tem a prerrogativa de prestar depoimento por escrito, e não presencialmente. No voto, Celso de Mello manteve a defesa de que Bolsonaro deve se apresentar para o depoimento. Segundo ele, as respostas por escrito só valem quando o chefe de Estado é testemunha ou vítima, e não quando ele é investigado ou réu. Suspeitos, investigados, acusados ou réus não dispõem dessa especial prerrogativa de renda do processual. Não dispõem da prerrogativa instituída pelo artigo 221 do CPP, uma vez que essa norma legal somente se aplica às autoridades que ostentem a condição formal de testemunhas ou de vítimas, não, porém, a de investigado. O relator ainda ressaltou que o presidente não está acima da lei. Ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. Não dispondo, por isso mesmo, de qualquer legitimidade para supor-se aristocraticamente titular de tratamento seletivo extra ordinem, sequer previsto ou sequer autorizado, pela lei fundamental do Estado. O relator defendeu também que os advogados de Sérgio Mouro possam acompanhar o depoimento de Bolsonaro e fazer perguntas. Depois do voto de Celso de Mello, o presidente Luiz Fux decidiu encerrar a sessão. Essa sessão de hoje, ela deve se findar com a sua última palavra. Todos nós estamos aqui extremamente emocionados e, ao mesmo tempo, nos lamentando que essa será uma última lição na qualidade de ministro. Mas temos certeza de que toda vez que V. Exª erguer a sua voz, da sua boca e da sua pena sempre sairão lições. O ministro Fux não deu prazo para a retomada do julgamento com o voto dos demais ministros. Quando o Supremo iniciou a sessão, Bolsonaro estava em voo a caminho de breves no Pará e ainda não se manifestou sobre o julgamento.